Um tubarão causa problemas no Rio Sena, e esse filme novo da Netflix tinha tudo pra ser péssimo, mas não foi. Só que assim, também ele não foi bom. E vamos ser sinceros que a gente tá acostumado com filmes de tubarão saindo toda vez. Balança uma árvore, caiam cinco filmes de tubarão. O canal Cefai, por exemplo, tá super acostumado a fazer a franquia Sharknado, de ano em ano eles lançam um filme novo. E esse ano, aliás, a gente teve o criativo, mas mesmo tempo o maior executado, Desespero Profundo, que foi um filme de tubarão, onde o avião cai dentro da água e os tubarão ali são uma grande ameaça. Poderia ter sido muito melhor, já até falei um pouquinho mais sobre ele nesse vídeo, mas não foi. Porém, o ponto é que quanto mais o tempo passa, mais os filmes de tubarão tentam ser inovadores, tentam ser mais originais. Alguns conseguem, como por exemplo, Águas Rasas conseguiu, outros nem tanto. E é óbvio que esse estilo de filme sempre extrapola o limite do aceitável e também duvida muito da nossa inteligência. Então, quando você vai assistir um filme de tubarão, você já tem que pensar que você não tem que pensar muito. É basicamente isso, não pense muito. Mega Tubarão, por exemplo, é um filme que não se leva a sério em momento algum e te faz se divertir e não pensar. Então, é o estilo de filme que, por exemplo, eu acho super divertido. Porque é uma galhofa que abraça a galhofa. Tipo, ele sabe que ela é galhofa e ele abraça isso. E agora, a Netflix quis fazer um filme de tubarão pra chamar de seu e tentou inovar na hora de fazer a história desse filme. No caso, eu estou falando sobre as águas do Senna, que acabou de chegar lá no streaming. E assim, eles fizeram uma tentativa ousada aqui de colocar um tubarão em vez de ir no mar aberto, no rio Senna. Só que assim, os escritores tentaram de todas as formas tornar esse filme algo sério. Algo que criticasse o ecossistema dos tubarões, criticasse as mudanças climáticas. Só que, vira e mexe, eles trouxeram essa pauta bintal super politizada sobre salvar os oceanos. Mas eles acabavam exagerando na hora de trazer a pauta. Não era algo natural, era muito incisivo. E mesmo que o filme seja muito ambicioso, ele tem muitos pontos negativos. Mas ele também tem pontos positivos. E não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse, mas também não foi bom. E hoje vamos falar sobre ele nesse vídeo. Com spoilers, obviamente. Eu não vou falar a parte sem spoilers, porque eu acho que vocês já assistiram, se vocês estão aqui. Vocês gostam de vídeo com spoilers, então vai ser totalmente com spoilers. E já vai deixando um like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. E me conta lá embaixo o que vocês acharam do filme, que eu quero saber a opinião de vocês. Na trama aqui, nós conhecemos a Sofia. Uma pesquisadora marinha que tem um projeto de marcação de tubarões. Ela e outros ameditalistas acabam no começo do filme se envolvendo num incidente. Onde um tubarão chamado Lilith atacou a equipe de mergulho desse projeto. E isso traumatizou muito a Sofia. E esse trauma tornou ela uma pessoa bem fechada. E muito chata também. Porque, meu Deus do céu, nunca de uma pessoa sofrer um trauma e se tornar uma pessoa chata. E ó, já deixo claro que essa mulher me irritou o filme inteiro. Eita protagonista que fica com cara de cu do começo ao fim. Ela podia ser até determinada e realmente saber o que tava fazendo. Mas ela era tão sensual e ela não tinha simpatia que era difícil se conectar. Difícil se importar com ela. Mas enfim, voltando ao ponto. Ela acabou abandonando o seu projeto. E anos depois, a ativista hacker Mika e o grupo dela, o SOS, que trabalham pra salvar os oceanos. Tavam ali monitorando os movimentos, né, dos tubarões. Principalmente da Lilith. Tanto que eles rastreiam ela no Rio Sena. E todos os hackers aí desse projeto querem mandar esse tubarão de volta pro oceano. Porque a água doce do Sena pode ser fatal pra ele. E ele precisa voltar pra água salgada. E mesmo sabendo que o tubarão tinha devorado um cara que sofreu um acidente e caiu dentro do Sena. Essa Mika tava, tipo, cagando pro cara e tava só se importando com o pobre tubarão. Pobrezinho, ele vai morrer se ele ficar ali. E não me entendam mal. Eu não tava se importando com o cara que caiu no Sena também. Mas eu também não tava me importando com o tubarão. Tava me importando com ninguém. Na verdade, desse filme, absolutamente ninguém. Se você se importou com alguém desse filme, nossa, eu quero até saber com quem você se importou. Porque eu não criei ligação com absolutamente ninguém desse filme. E os próprios tubarões, que eu acho que ainda assim eram vítimas de nós, seres humanos, que fizemos muita merda com o ambiente, jogando lixo no mar. Mas não dava nem pra se portar com os tubarões. Porque a gente também nem via muito deles, né? Cadê a backstory dos tubarões, filme? Cadê? Eu quero saber sobre o trauma que o tubarão sofreu. Tô brincando. Ou nem tanto, mas enfim. E a Sofia acaba sendo uma personagem que não quer lutar tanto pelos tubarões, porque ela perdeu o amor da vida dela lá no prólogo do filme. E ela quer salvar os parisienses e mandar os tubarões pra casa do caralho, pra ser sincero. É a definição que eu daria pra cara que ela faz ali quando ela vê esse rolê dos tubarões rolando. Ah, e se eu reclamei da Sofia, nada melhor do que eu reclamar da Mika também. Porque essa sim é insuportável. Na lista de personagens insuportáveis desse filme, essa jovem aí toma o topo da lista. Ela realmente ganha a coroa de mais chata, de vontade de dar um chute na cara dela. Ela ganha esse prêmio. Eu realmente queria muito ter gostado mais desse filme, mas os personagens aqui eram tão chatos, tão palestrinha, tão estereotipados, que era difícil. Difícil! A maioria me dava raiva. Um dos poucos que não me deu raiva foi o Adil, por exemplo, porque ele era o líder ali da força policial do Senna. E ele mesmo sendo macho alfa da situação, que obviamente tava sempre à frente, ele sempre era o fortão. Ainda assim, o ator que interpretava ele não era ruim, não fazia cara de cu o filme inteiro. Obviamente, eu fiquei ali um pouco incomodado com a dinâmica inorgânica dele com a Sofia. Só faltou o beijo ali no final do filme, pra se tornar mais forçada ainda a situação do que já tava. Mas eu até que tava tentando engolir com farinha, né, a dinâmica dele com os outros personagens do filme. Coisa que tava difícil, mas ainda eu tava tentando. Só que vamos ser sinceros, que aquele Paranauê dele ficar tentando provar que não tinha tubarão ali, sendo que obviamente tinha tubarão ali no Senna e a gente sabendo que tinha... Não, não tem aqui, por que isso, por que aquilo. Ah, gente, foi uma coisa que se estendeu demais, sabe? O filme poderia já ter encurtado isso, mostrando que tinha tubarão sim na hora que deveria ter. Não que ele ficou ali tentando provar o contrário às coisas. Que não tava convencendo a gente, a gente sabia onde tudo ia terminar, então, sei lá, o filme se estendeu um pouco nisso. E agora que eu falei um misto de pontos positivos com pontos negativos, eu quero chegar num ponto positivo, que eu pelo menos achei interessante, que foi a abordagem científica do filme. Que trouxe aí a questão de os tubarões de água salgada se adaptarem à água doce. E isso acontece no mundo real, eu dei uma breve pesquisada e descobri que isso aconteceu recentemente na Inglaterra. E acabou que os tubarões estão ali perdendo seu habitat natural, né? O habitat deles tá se fechando aos poucos e eles estão encontrando formas de se adaptarem ao mundo novo que eles estão vivendo. Porque o mundo tá mudando. As temperaturas globais estão aumentando, então eles têm que construir um novo ecossistema pra eles sobreviverem. E isso tá acontecendo aos poucos com esses animais e vai acontecer ao longo dos próximos anos. Então essa abordagem científica foi muito realista e trouxe uma veracidade pro filme, que se eu não tivesse pesquisado eu não saberia, mas depois que eu pesquisei eu fiquei interessante. E não só essa abordagem do filme foi certeira, como também a abordagem da França tá tentando limpar o Rio Senna pra eles usarem nas Olimpíadas ali de 2024. Que realmente tá rolando todo esse rolê deles quererem limpar, estão usando ali investimento público pra isso. Então é outra abordagem que o filme trouxe baseado na realidade e eu gostei dessas duas porque trouxe algo real. Não foi algo tão real. As coisas mais reais são as decisões dos personagens que são muito burros em alguns momentos. Mas de resto não. De resto eles realmente foram atrás pra pesquisar as coisas. E eu fui atrás pra pesquisar sobre o que eles pesquisaram. Então é isso. Já deixa o like, hein? Porque eu fui pesquisar, hein? Já deixa o like. Só que assim, mesmo com essas questões interessantes, esse filme consegue se extrapolar na sua própria narrativa e se torna muito bobo por conta dos seus exageros. Vamos começar com a temática sobre mudança climática, que é muito importante. E até ganha muito destaque por conta da Mika. Só que em vez dessa personagem fazer a gente olhar pra essas mudanças climáticas de uma maneira boa, onde a gente olharia e pensaria, Nossa, a gente tem que mudar? Ela acaba se tornando tão insuportável, tão militante e rebelde, que tudo que sai da boca dela é facilmente tratado com repulsa pelas pessoas que ouvem. Eu não estava aguentando mais essa menina abrir a boca. Parecia que às vezes a batalha dela pra ajudar os oceanos e os animais ficava em segundo plano. E ela colocava os seus ideais na frente de tudo. E esquecia de trazer coerência pra essa luta que ela estava tentando lutar. E ela só estava tentando, porque conseguir mesmo ela não estava conseguindo. Todas as situações que ela enfrenta aqui no filme são situações de estrelismo. Ela quer dar um showzinho ali, quer aparecer. E isso fica muito notável na cena que ela faz uma live nas redes sociais pra recrutar as pessoas. E fica muita dúvida, né? Como ela recrutou, eu não sei. Esse povo que ela recrutou devia ser um bando de desocupados. Porque saindo no meio da semana pra ir numa catacumba pra salvar tubarões, você tem que ser muito desocupado pra isso. Mas tudo bem, quem sou eu pra julgar? E ela até conseguiu recrutar. E aí a gente chega na cena da catacumba, onde todo mundo que ela recrutou se reúne. E essa cena foi um circo completo. Já que a Mika parecia o palhaço no picadeiro, que era o centro ali da catacumba. E como eu disse, essa querida queria atenção a todo momento. Ela tava lutando tanto pelo tubarão, que ela ficou no meio da água pra ajudar ele. E no final das contas, ela virou aperitivo. E os seguidores dela também. E acabou que essa cena do tubarão atacando todas essas pessoas desocupadas, e devorando eles um a um, foi com certeza a mais satisfatória do filme. Porque a burrice foi tanta de chegar naquele ponto, que não tinha como não ser uma cena satisfatória. Não é uma cena onde você pensa, ah, ela se reuniu com todos, ela estava ali no local seguro, e estava tentando lutar pelos tubarões no local seguro. Porque ela sabe que os tubarões, eles não pensam com coerência, eles pensam com o instinto. E acaba que o instinto deles é o quê? Vou devorar, vou comer. E é isso, né? Foi o que ele fez. E eu nem julgo o tubarão. Essa menina devia ser tão deliciosa, né? Tipo assim, ele precisava tomar um café da tarde, um chazinho da tarde, e o café da tarde dele foi ela. E outras pessoas, né? Que foram, tipo, ah, os aperitivozinhos, ou algo do tipo. Os aperitivos, né? Porque o principal foi no final do filme. Mas, eu nem julguei ele. Eu fiquei nesse final falando assim, você tá certíssimo. Eles estão ali, no meio da água, estão se oferecendo pra você. Não queriam tanto ajudar? Estão te ajudando, enchendo o seu estômago. É isso aí. Obrigado, militantes. Obrigado. Vocês encheram o estômago do tubarão. E olha que isso poderia ser evitado. Até porque a Sofia avisou. Ela avisou. Os policiais do Senna também. Avisaram pra Mika sair da água. Avisaram pra todo aquele povo sair da água. Mas ninguém quis ouvir. E a própria amiguinha da Mika acabou caindo no desespero lá da situação onde todo mundo tava tentando se salvar. E acabou que ela também foi de arrasta. Então, foi isso. Foi uma cena trágica, mas muito bem filmada. Parabéns pra pessoas que filmaram essa cena, porque foi boa. E a propósito, outra coisa que se destaca nesse filme, né? Eu já achei até bom mencionar. É a cinematografia e a fotografia. Que são bem trabalhadas e tem uma certa nitidez e iluminação. Sendo que o CGI também tá muito bem feitinho pros tubarões parecerem realistas. Eu senti que o pessoal aqui do filme soube abordar toda a destruição de Paris também, da maneira mais legal possível pra parecer algo real. Não parecia a computação gráfica. E isso deixou o final até mais impactante, sabe? Eu gostei da forma com que o final foi escrito e também foi dirigido. Se a forma que o final foi feita fosse o resto do filme, esse filme seria desde 10. E já já eu falo mais sobre esse final. Antes eu quero falar sobre o terceiro ato que vai culminar nesse final. E esse terceiro ato é tão subversivo, tão maluco, aquele abraço surreal de uma maneira que eu não sei explicar. O diretor e os roteiristas tacaram pra fuder e falaram Vamos pôr o tubarão pra tacar. Esse é o momento. E esse ponto do filme foi o ponto que eu comecei a me divertir. Que eu tava dando risada. Sentado no sofá lá dando risada sozinha. A Sofia nesse final descobre que os tubarões não tão só se adaptando ao ambiente do cena, mas eles também tão se reproduzindo, crescendo e se tornando voraz em uma velocidade impressionante. E assim, quando ela descobre isso e ela descobre que um tubarão bebê ali tá reproduzindo, gente, a seriedade desse filme acaba nesse ponto. Na verdade eu tinha acabado um pouco antes, mas ela só concretiza que ela acabou nesse ponto. E eles abraçam a farofa nesse momento. Aí eles se reúnem uma equipe, todos ali descem até o fundo do cena pra matar os tubarões, eles querem explodir eles. Mas obviamente algo tem que dar errado, porque senão a gente não teria o final do filme impactante. E a bomba que eles colocam não funciona, os tubarões começam a ficar com raiva, começam a fazer os lanchinhos da tarde deles novamente, porque obviamente a barriga deles já tá vazia. E a proposta, eu acho legal mencionar que a Sofia nesse filme se demonstra uma super mulher, eu acho que ela é super humana. No começo do filme ela é arrastada pro fundo do oceano pelo tubarão, e eu jurava que ela teria ficado surta, jurava que algum órgão dela tinha estourado. Mas depois, passam uns anos, ela tá ótima, nada aconteceu, não teve sequela, nada disso. E no final ela também tá do lado de várias bombas debaixo d'água que explodem, e assim, ela sai ótima dessa situação. Então, gente, a Sofia é uma super mulher. Ela acha que é até mais forte que os tubarões. E acaba que o filme termina da maneira mais idiota possível, mas a idiotice aqui do filme trouxe o final muito surpreendente, impactante, que eu fiquei, nossa, ousado, ousado, gostei da ousadia. E também gostei de dar uma risadinha ali naquele final. Por que não ter como você não dar uma gargalhadinha quando tá acontecendo a destruição ali no final? Tipo, bem na hora que a prefeita tá focada ali no triatlon do Rio Sena, que tá tudo pronto pra os nadadores entrarem na água, bem nessa hora, o pessoal ali do outro lado tá fazendo o rolê pra tentar matar os tubarões, e claro, né, os horários super coincidem. E os tubarões conseguem escapar daquele rolê que eles estavam fazendo, ou ali até essa competição comer os nadadores, que são o prato principal. E obviamente, a prefeita antes disso poderia ter cancelado o evento, mas ela não queria, porque tava tudo bem, tava tudo certo. E as situações aqui no filme são tão mal desenvolvidas que não tem como você não se divertir com isso. Daí os militares entram nessa história pra proteger os nadadores, principalmente, e a Lilith, mesmo com os militares ali ao redor, devorou alguns nadadores, e nisso o pânico começou. Só que os queridos que deveriam saber da tática de guerra de não atirar na porra do Rio Sena, eles deveriam basicamente ter entendido que aquele lugar é cheio de bomba no fundo, eles começaram a atirar ali no rio, ninguém pediu que eles abrissem fogo no rio, mesmo que a polícia poderia ter avisado, avisado mais de uma vez, e sei lá, trouxessem alguém responsável pra avisar, ninguém falou nada. E uma das bombas explodiu, e depois todas as outras bombas começaram a explodir também. A prefeita ficou submersa nesse momento, porque acabou fazendo uma grande onda que tomou toda a França. Por quê? Porque o Rio Sena é gigante, e acabou que uma foi explodindo ali, destruindo ponte, destruindo tudo, destruindo quarteirões, e é isso, né? O filme termina com a Sophie Wadius em cima de uma banca de jornais submersos e toda Paris está embaixo d'água graças aos tubarões misturados com a burrice dos humanos. E o filme tentou, de modo geral, ser uma crítica às mudanças climáticas, mas acabou tornando só o filme de catástrofe, que tinha personagens irritantes, mas ao mesmo tempo foi uma galhofa divertida. E eu digo que foi uma galhofa divertida porque a gente está falando de tubarões mutantes nessa história, gente. Eles são mutantes, eles crescem na velocidade que eles cresceram, eles não são normais. E assim, eu não sei vocês, mas o filme em momento algum me assustou, em momento algum me deixou tenso. Eu não estava me importando com o personagem, por que eu ia ficar tenso em alguma cena? Eu não estava me importando com ninguém. E eu também estava cagando para o tubarão, então era difícil se importar com algo nesse filme. Mas ao mesmo tempo, é um entretenimento divertido para dar plena Netflix. Sem esperar muita coisa, obviamente. Não é um filme ruim, como eu já disse, mas também não é um filme bom, é só um filme ok. E essa era a minha opinião sobre tudo isso que eu vi. E pelo final, a gente pode imaginar que eles talvez queiram fazer uma sequência mostrando onde os tubarões foram parar, a gente vê ali nos créditos finais o mapinha de onde os tubarões foram indo ou que a água foi causando a destruição, não sei muito bem ao certo, mas a gente pode pensar que os tubarões vão para outros continentes e vão ali tomar outras cidades, vão causar muito. Sei lá, tem muita possibilidade para eles usarem no próximo filme. Eu acho que a Netflix não vai perder a oportunidade, esse filme tem cara que vai irritar em números na Netflix. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse filme? Me conta se curtiram, se não curtiram, se gostaram dos meus comentários, se assistiu até esse ponto. Coloca um tubarão nos comentários para eu saber o que você viu até esse momento. Clica no like que é muito importante, se inscreve aqui para os próximos conteúdos e as séries de filmes. Eu fico por aqui, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, gente.